Um segundo, é um segundo. O que eu ia propor é deixa passar o texto conforme o convênio confaz e a gente faz uma análise para daqui a um ano dos efeitos desse convênio. E aí, se por acaso achar que não foi benéfico para o Estado do Rio de Janeiro, traz novamente a proposta para o Parlamento. É porque a questão da segurança jurídica... Deputado Alexandre, a conta é o seguinte. O Rio vai arrecadar mais 70 milhões de reais por ano. Essa é a conta. Ele está com os dados, o deputado Luiz Paulo da Fazenda. Essa é a conta. Essa é a conta. Vale a pena arrecadar 70 milhões de reais a mais? Perder? Não estou falando nem da arrecadação que ela pode ser quatro vezes no mínimo maior que isso. Estou falando dos empregos e da atração de indústria para o Estado do Rio de Janeiro. É só isso. Mas, deputado Chico, eu hoje falei menos apaixonado sobre o tema. O Chico pediu para eu não arrumar muito problema, não discutir muito.